Bom, queridos alunos, tudo bem? Aqui é o professor Fábio e vim falar sobre o princípio da promoção do peão. Ora, quando alguém promove, fica muito mais forte, porque pode ganhar uma dama, um ator, um bicho com um cavalo. Muitas vezes o outro lado que vê essa promoção tenta evitar capturando a peça que vai promover, o peão que vai promover, na casa da promoção, ou bloqueando a casa da promoção. Então vamos tirar proveito disso? Jornos Brancos, aproveita a promoção. Vamos lá. Vamos empatar esse jogo. É de 50... 30 segundos, né? Isso aí... Não tem nem como, né? Bausou, né? Sabe quando eu levanto o copinho, vou pausar o vídeo, porque ele vai beber água ainda. Vou promover, não é, mano? E aí, ele captura. Ah, Fábio, tem melhor jogado por isso? Olha, cara, ele pode tentar trazer o rei pro pé, tal, mas eu tô fazendo só pra mostrar o princípio da promoção, tá? Eu promovi, ele capturou e eu eliminei a peça dele, então empatou o jogo. Tive esse recurso porque ele não ia deixar mandando o jogo, mandando o cavalo. Eu tô matou, hein? Acabar que eu ia conseguir capturar isso aí. Vamos botar exemplo. Tá. Já tem uma peça bloqueando, Fábio. O que eu vou fazer, bom? Jornos Brancos. Qual seria... Na sua opinião, o que você faria nessa posição se você estiver de Brancos? Vai levar de 30 segundos a 1 minuto. Pausa e analisa. Posso estudar até 2 minutos. Mas deixa eu beber minha vinha, tá? Pra vocês verem. Você deve ter despausado o bicho. Então, para pra pensar. O peão já tá protegido pelo bicho. A torre tá evitando a promoção do peão. Você tem que cutucar essa torre. Eu vou cutucar. Eu vou cutucar. Cutuquei a torre. Agora a torre tem que sair. Os peões estão em ação. A torre tem que sair. Senão vai perder a torre. E a torre, vamos supor, a torre captura. Vamos sair, a torre captura. Você capturou e agora são outros 500. Você vai ter que dar mais sobre bicho de cavalo. Playlist dos mates alimentares. Eu dei dois vídeos falando sobre mates e bicho de cavalo. Explicando bem. Dissecando eles. Aproveita e treine. Bom, galera. Espero que tenha ajudado vocês. Esse foi o nosso último princípio. Eu falei com vocês que seria uma explanação só pra gente dar uma resolução pros temas que a gente vai abordar. Eu escolhi esse livro porque ele tem temas importantíssimos que vão abrir a mente de vocês. e... Vem comigo. Vocês vão gostar. Tá bom? Mais a mais. Se gostou, deixa um like. Comentário. Compartilha. Se inscreve no canal. Sabe? E aí, se você não é inscrito, se inscreve. Se você vendo os meus vídeos, se não é inscrito, pô... Dá uma moral. A gente precisa de uma moral. Ah! Se inscreve aí. Mais a mais. Muito obrigado a todos. Lembrando, meus vídeos sempre são 11 horas da manhã e 6 horas da noite. Pode ter um tempérezinho de até uma hora ou até 8 horas da noite. Mas isso é muito raro. É sempre 11 e 6 horas. Mais a mais. Muito obrigado. Um abraço a todos. Tamo junto. E aí, gente. E aí, gente.